Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos mais um vídeo super especial Hoje eu vou ensinar algumas dicas e truques pra você passar batom, pra você ficar com bocão Ou pra você que já tem bocão, quer diminuir um pouquinho Tem várias dicas, vários truques, tenho certeza que vocês vão amar Cliquei muito no gostei que eu posso trazer cada vez mais dicas, tá? Não esquece, tô de olho em você que ela tá clicando em gostei, tá? E pausa Quero saber se você já participou do sorteio, gente, desse mega sorteio que tá rolando Cara, você não participou ainda? Como assim? Olha só a sua chance de ganhar esse super kit de maquiagem Passa lá no meu Instagram, arroba janatafarel, procura essa foto oficial e participa Vou torcer muito por vocês, tá bom? Chega de falatório e vamos conferir o vídeo A primeira dica é pra você fazer qualquer batom durar mais E é super simples É só você passar base nos seus lábios Você pode passar base em todo o seu rosto e continuar nos lábios Ou você pode finalizar com um corretivo E aí depois passa uma camada de pó compacto Você pode fazer isso sempre e os seus batons sempre vão durar mais nos lábios Anota a dica e usa sempre, hein? Porque é valiosa Se você tem os lábios mais fininhos e quer deixar eles maiores O truque é você pegar um lápis da cor do seu batom Passar ao redor dos seus lábios Mas acima da linha natural dos seus lábios Pra deixar ele levemente maior E aí não é legal você deixar assim ele bem marcado com o lápis Eu gosto de vir com um pincel bem firme e fininho E ir esfumando pra ficar uma marcação mais delicada E aí pra preencher eu peguei um batom rosa E passei com um pincel fininho E fui passando por cima do contorno E depois preenchendo os lábios O legal pra quem tem boca pequena E quer que ela aparente ser grande Usar batons mais claros E com mais cintilância Isso vai dar a impressão de a boca ser maior Ser mais cheia, sabe? Super funciona, eu adoro Agora se você já tem os lábios grandes E gostaria que eles fossem menores O truque é você também contornar os lábios com o lápis labial Eu contornei passando o lápis logo acima da divisão ali dos lábios Da linha dos lábios, né? Isso vai fazer com que ele fique um pouquinho menor Eu não deixei marcado completamente Eu dei uma esfumadinha Como no truque anterior Eu peguei um pincel mais firme E esfumei ele todo Pra ficar bem delicado Assim como se fosse um degradê E aí o truque Pra quem quer deixar os lábios um pouquinho menores É passar batom bem escuro E de preferência mate Isso vai parecer que você tem os lábios menores E se você quiser que eles sejam maiores É só passar batons mais clarinhos E cintilantes E dar essa impressão Esse efeito, sabe? Passar batom escuro é lindo Eu amo demais Mas nem sempre a gente consegue acertar E deixar ele perfeitamente lindo nos lábios, né? Então assim, se você borrou Não se desespere Tem truques aqui pra gente consertar tudo isso Então é só você pegar uma base Ou um corretivo mais consistente E um pincelzinho E ir contornando os seus lábios E tirando as falhas Deixando ele o mais desenhado possível, sabe? Mais perfeitinho, digamos assim Com o lábio bem desenhado Vai dar a sensação de que ele é mais cheio Mais carnudo E fica lindo Tem outro truque que eu amo demais Que é passar um lápis branco no centro dos lábios Isso também vai dar a sensação de que os lábios são mais cheios Então eu passei um lápis, um jumbo mesmo de olhos Eu passei nos lábios, não tem problema nenhum E depois eu vim com um batom mais clarinho Ele é um rosa clarinho E fui passando dos cantinhos pro centro dos lábios Só pra não tirar esse efeito branco, sabe? No centro, bem discretamente ele fica um pouquinho mais claro E isso dá a impressão de que os seus lábios são maiores E aí você pode finalizar com um pouquinho de gloss também Só no centro dos lábios Que aí sim, minha amiga, você já vai fechar com chave de ouro E aí sim você vai ter aquela boca estilo Kylie Jenner, sabe? Outro truque que eu amo demais É contornar os lábios com um lápis bem clarinho Pode ser esses lápis beiges que a gente passa na linha d'água, sabe? Só o fato de você contornar os seus lábios Isso vai dar uma definida maior Vai aumentar um pouco mais os seus lábios também E vai parecer que eles são mais cheios, mais volumosos Eu amo esse truque da Super Sérgio Outra forma de passar batom Que dá a impressão de que os lábios são maiores É fazer o seguinte Você passa uma cor de batom mais clarinha Por exemplo, eu peguei um vermelho mais aberto E aí eu passei nos meus lábios Eu primeiro concentrei bem no centro dos meus lábios E aí depois finalizei nos cantinhos E aí depois eu peguei um lápis marrom Lápis para olhos mesmo E passei só no cantinho dos meus lábios Nos dois cantinhos, em cima e embaixo E aí depois eu esfumei com o próprio lápis E o batom de antes Pra ficar uma transição assim como se fosse um degradê E aí dá a impressão de que no cantinho os lábios são mais escuros E no centro os lábios são mais claros Então isso, esse efeito dá a sensação de lábios maiores, sabe? Esse truque fica bem diferente e é lindo Outro truque que eu vi na internet esses dias e que também funciona É você primeiro fazer pontinhos aí no arco do cupido Que é esse Vzinho Você faz três pontinhos Dois em cima e um embaixo E depois faz um risquinho ali no meio Aí pra contornar a lateral dos lábios Eu peguei um cartão E aí passei Isso vai fazer com que o seu contorno fique bem retinho Não fique muito torto Você pode pegar qualquer cartão de visita Que dá super certo E aí depois ali no arco do cupido É só você ligar os pontinhos e tá tudo certo E embaixo a mesma coisa Você pode usar o cartão de visita pra guiar o seu contorno E deixar ele bem retinho E aí depois é só esfumar esse contorno E completar com um batom Usei um batom líquido Que ficou um efeito lindo demais, demais, demais E pra finalizar Mais um truque pra você passar lápis labial Batom, enfim Primeiro eu fiz um X Ali na parte de cima dos meus lábios Esse é o truque mais fácil que tem E aí embaixo você faz um risquinho Nos lábios de baixo também Depois mais dois risquinhos de cada lado dos lábios E aí depois é só ligar tudo E aí você vai ligando Fica bem mais fácil Principalmente fazer esse risquinho mais retinho Ficou bem mais fácil Depois de colocar esses pontos E só ir ligando, sabe? Fica um efeito lindo demais E eu finalizei com um batom mais cintilante Pra tirar a cintilância do batom É só você pegar uma folhinha de papel higiênico E passar bastante pó por cima Na hora de tirar a folhinha de papel higiênico O seu batom vai tá bem mate Olha só Eu amo esse truque Tô sempre usando Porque aí sim o batom dura horas e horas E aí me conta qual foi o seu truque favorito Conta aqui embaixo nos comentários Beleza? Beijo Tchau 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 Tchau